Nós estamos com a tarefa de implantar na Secretaria-Geral da Presidência uma nova Secretaria, a Secretaria Nacional de Participação Social, cujo objetivo é justamente o de criar as condições para que a Política Nacional de Participação Social possa ganhar uma dimensão cada vez mais estratégica no conjunto da ação do governo. O governo da presidenta Dilma se inicia... Cadê o babulho aqui? Está bonito, mas tinha uma apresentação aqui. Tem que aparecer a Dilma aqui. Para a gente ver. Ah, vai aparecer. Então, ela faz justamente, já no seu discurso de posse, uma conclamação ao diálogo e à participação. E esse é um centro bastante importante para a organização da ação do governo. Um governo que se propõe a ser um governo de diálogo e de participação. Um governo que conclama a sociedade ao diálogo e à participação. é essa conclamação que liga a reestruturação que a Secretaria-Geral vem fazendo da sua coordenação, de modo a que a gente tenha uma secretaria de diálogos, uma secretaria que monitore e acompanhe... opa, apareceu lá, né? monitore e acompanhe a pauta, a agenda dos movimentos sociais, da sociedade civil, na sua relação com o conjunto do governo. e uma outra área, uma secretaria para a participação social que dê, vamos dizer assim, condições para que a gente possa efetivar esse projeto da pátria educadora. O conceito de pátria educadora que está presente no discurso de posse da presidenta Dilma é aquela que, ao mesmo tempo em que incorpora a educação como prioridade das prioridades, como aquela que inclui o conjunto do povo brasileiro numa política pública de qualidade, da creche, a pós-graduação, como ela fala, também é aquela que deve buscar em todas as ações do governo, que está atrás aí desse chamado que apareceu aí, o compromisso de valores democráticos que nascem da participação social. Acho que eu vou esquecer esse bagulho aqui, porque não está dando certo, não. O que apareceu aqui? A lógica do discurso da presidenta é muito freiriana nesse sentido. Se educação é, antes de tudo, o diálogo que promove encontro de iguais para o seu crescimento mútuo, para a transformação, para a sua libertação, a pátria educadora é aquela que permite, nas ações de governo, um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso ético, um sentimento republicano. Ou seja, a ideia de que é o conjunto do governo que deve formar. E nós temos, nesse sentido, um legado bastante significativo. Não só de 12 anos de governo, mas da luta do povo brasileiro para efetivar a participação social como um direito da cidadania. E esse legado positivo está disperso em todas as ações de governo. São centenas de conselhos, conferências, experiências de gestão que incorporam processos formativos capazes, portanto, de... Qualquer coisa aqui. Capazes, portanto, de dar esse sentido transformador, esse sentido libertador a essa relação. Então, esse legado, ele precisa ser aprimorado. E, nesse sentido, se institui a Política Nacional de Participação Social, através do Decreto 8243, que busca fortalecer e articular esses mecanismos e essas instâncias de diálogo entre governo e sociedade civil, como método de governo e, para isso, é necessário a gente articular essas instâncias e esses mecanismos de participação social. Eles estão presentes nas estruturas de governo. Do Conselho Local de Saúde, lá na base, à Conferência Nacional de Saúde. Esse ano, nós temos 14 conferências nacionais. Vamos movimentar mais de 2 milhões de pessoas em todas as suas etapas. Isso está presente em todos os ministérios, nos órgãos da administração pública. Nós queremos que contamine as empresas também da administração indireta. E, na nossa visão, o digital é um traço que veio para ficar na articulação dessas políticas de participação social. Para nós, o digital, ele perpassa o conjunto desses produtos ou dessas iniciativas de participação social que já estão presentes. Só nesse ano, nós estamos inaugurando um ciclo de participação social através de conferências. Como eu disse, são 14, das quais 11 já convocadas, com as suas etapas municipais já em processo de articulação. Ao mesmo tempo em que nós estamos abrindo com o PPA um ciclo de planejamento participativo que vai orientar a relação da sociedade com todo o ciclo de planejamento e orçamento e gestão. Que inclui, nesse sentido, não só o PPA, que é o processo que está em curso, como as leis de letra e orçamentárias desse período. A participação social digital, ela perpassa o conjunto dessas formas tradicionais de participação social, trazendo novos sujeitos, novas linguagens, novas práticas sociais para essa interação com o governo e com a sociedade. Então, em cada uma dessas etapas, nós temos por objetivo, diante desse legado virtuoso da participação social já incorporada às ações de governo, trazer uma maior qualidade dessa participação e uma maior efetividade na resposta governamental. Então, o grande objetivo dessa implementação da política nacional de participação social está voltada justamente para aumentar a qualidade e para buscar maior efetividade na resposta governamental. Isso significa, para as conferências, trabalhar melhor a visibilidade das diversidades regionais, étnico-raciais, de gênero, no processo das conferências, o aprimoramento da metodologia das conferências e, para isso, a incorporação da dimensão digital. É muito forte em alguns processos. Nós temos visto, como na saúde, uma incorporação brutal do espaço digital de participação na metodologia. A conferência de juventude vai tirar delegados por meio digital, vai ter mecanismos de conferências por meio digital, que nós vamos lançar, inclusive, na quinta-feira, agora, pela manhã. E o mesmo processo de busca de efetividade também se dá na discussão do PPA. Nós realizamos, até agora, um fórum interconselhos que abriu o processo de participação social em todas as etapas do PPA. De modo que os conselhos não só participam do debate inicial sobre o conjunto das diretrizes estratégicas, que aconteceu lá no dia 15 e 16 de abril, mas, durante o mês de maio e junho, os conselhos interagem com os seus ministérios nas oficinas, no debate das oficinas, que traduzem as propostas da sociedade civil para as ações. Encerramos a semana passada seis grandes eventos regionais que mobilizaram mais de 3.500 pessoas no país, 30 mil pelo Participa.br. Tivemos 33 mil acessos únicos no Participa.br para o processo de debate do PPA. E abrimos hoje à noite, daqui a pouco, por sinal, tem que sair daqui correndo, às seis horas, a participação setorial. Mulheres hoje, juventude quinta, empresários e trabalhadores no 29 e no 30, tudo com mediação com a sociedade através de meios digitais. E fechando isso no 28 e 29 de julho, com uma devolutiva do que foi aproveitado da participação social na elaboração, não só das diretrizes, mas dos objetivos, das metas e das iniciativas do PPA 2019, 2016 e 2019, abrindo também a participação no orçamento. Porque o orçamento, o primeiro orçamento do período do PPA já é incorporado na própria proposta que é encaminhada ao Congresso Nacional, no dia 31 de agosto. Esse processo estará para um outro tipo de debate com a sociedade através do Congresso. Então, para nós, a participação social por meios digitais, ela incorpora como um traço permanente essa busca de novos sujeitos, de novas linguagens de participação social. E, para isso, nós temos a ideia de fortalecer a plataforma hoje existente, que é uma plataforma desenvolvida com software livre, com uma dimensão colaborativa, que é o Participa BR, em cima da qual rodam hoje aplicativos e propostas de portais de participação social. Nós estamos preparando agora, a presidenta Dilma lança brevemente uma consulta pública sobre as principais ações de governo no Dialoga Brasil, que é o nosso programa de participação social. Mas também, consultas públicas vêm sendo realizadas através do Participa BR. O governo do Estado do Maranhão começa a desenvolver a sua plataforma em cima da nossa plataforma. Portanto, o fortalecimento do Participa BR permite hoje que os conselhos, os estados, os municípios, enfim, as políticas de participação social possam partir de uma âncora para o desenvolvimento dessas tecnologias e linguagens de participação digital. Para isso, nós queremos que o papel de elaboração dessas tecnologias, dessas linguagens, sejam ancoradas num laboratório, um laboratório que permita a experimentação, a formação, o desenvolvimento. Temos feito oficinas, nos associando aqui a iniciativa da sexta-feira, a oficina que vai ser coordenada aqui pelo planejamento para a discussão e criação, vamos dizer assim. À tarde, nós temos, isso é de manhã, na própria sexta-tarde, nós temos mais uma das oficinas de capacitação de servidores e servidoras públicas para o uso do Participa BR. Então, essa ideia de que nós precisamos ser inovadores em metodologias que incorporem, por exemplo, o digital em nós do processo de participação. Por exemplo, o planejamento territorial. Como é que está muito distante a união daquilo que é o território? Como é que a gente desenvolve tecnologia de participação no território, com animação de rede, com participação por meio digital, integrando um conjunto de ferramentas que já existem? Porque é no território, lá está o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, lá está o Conselho Local, está o Conselho de Escola, lá está o Conselho Tutelar. Lá existem formas de organização popular que participam da definição de políticas públicas no seu âmbito e que podem ser profundamente potencializados no debate nacional através de novas ferramentas. Então, essa apresentação, ela sintetiza um pouco aquilo que nós estamos levando ao PPA como as nossas metas e as nossas iniciativas da Secretaria-Geral da República para a participação social. Como isso também está aberto à participação, a gente espera a contribuição de vocês no debate, não só perguntas, mas quem quiser sugerir também. Estamos justamente nessa fase de construir no PPA as políticas para esse período do Brasil que nós queremos seja conhecido como Pátria Educadora.